Será que é possível viver de audiovisual no Brasil? A resposta é que sim, porém há um cuidado que deve ser tomado. Geralmente as pessoas que estão entrando no mundo do audiovisual, que querem começar já com equipamentos, estrutura, um estúdio próprio ou uma produtora, quem sabe, não escolhem o que querem fazer e saem atirando para todos os lados. Mas a verdade é que se você começa sabendo exatamente qual ramo você vai trabalhar, as chances de que você trabalhe menos em questão de período de tempo para se colocar no mercado e que você prospere no seu negócio são muito maiores, é claro. Eu, por exemplo, fiquei quatro anos para conseguir me estabilizar e ser uma referência em todas as áreas que eu trabalho. Mas se você evita todo esse processo de trabalho que eu tive e escolhe já de cara exatamente o que você quer e estudar exatamente para isso, as chances de seu negócio prosperar são gigantescas. Você imagina se você quer aprender, se você quer trabalhar com filmagem de casamento. Você vai aprender exatamente o que você precisa para filmar, casamentos. No meu caso eu tive que estudar várias áreas diferentes e eu acabei levando muito tempo para ficar bom no que eu queria. Então a dica que eu te dou é escolha o nicho e se possível o subnicho. O nicho é audiovisual? Qual é o subnicho que você quer? Casamento, comerciais de TV, produção videoclipes. Se prepare com especificidade para uma dessas vertentes, para um desses subnichos e aí é só você se colocar no mercado. Faça um bom trabalho, trate muito bem o seu cliente, compre os seus prazos e com certeza você vai prosperar no seu negócio. Faça um bom trabalho, trate muito bem o seu negócio.